Oh, oh, ninguém quer ir na porta! Vamos com o assunto! Mara! Mara! S série de gente! Mara! É tudo que eu gostei! Tudo é nosso! A cabarete! Valeu meu nome, hoje! Meu nome, Chiquinho! DJ João é desse jeito! É a expectação! Mara, tudo é fácil! E quem não tem? Por causa do carado! A ostentação, parado no mal, quem tem pra tu faz amor Mas sai, hoje tem barrigalho, que tá dirigindo, ligueiro em pedaço de cá Quando der meia-noite eu vou te mostrar, ouvir a sua damiguinha da voz Conta pra ninguém, também não vai correr de acordo Quando amanhecer eu vou levar pra casa, a boletim A pegação é lá no ar, a praça de gata-majando Quem torce com o sorriso, joga pra brincar com a gente Põe um pedaço, joga pra brincar com a gente Fala super, ocupar, quase sem gone, sorriso, joga pra brincar Peguei, posto, tentação Põe, pa, 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 pa Põe, pa, 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 pa Põe, 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 põe É os galantes, 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 é isso? Os carreteiros Põe o braçado pra nós Será que tem uma mulher solteira ainda aí? Se eu pudesse levar a batalha lá pra baixar a certinha, meu irmão. Esse é como te impressionar, bota o corpo na fora, caladão. Só direita, galo de brincha, mulherada em pincel, óbvio, eu peguei nessa linha do almoço. Se eu pudesse levar a batalha lá pra baixar a certinha, óbvio, eu peguei a certinha. E a caralha lá na orelha do mar, e quando ela já parar, é aí que a festinha começa a orotenação. Quem tem motor faz a boca e não tem caralho, orotenação. E já que eu tô cantando, hoje eu tô na Bidique. Se me faz mulher solteira, hoje eu tô cantando uma suí. Você me faz mulher solteira. Se eu pudesse levar a batalha no meu id rock, a hora vai sair? Por dia, hoje eu tô cantando, hein? Br 51, o meu 답ão tá sem limite. Picos do Flying League. Pisco jornalinho, velrão. Se eu pudesse levar a bique, vou jogar mais limite. Bahia no final de futebol. Que sangue canta, irmão! Quando eu canto, eu canto em mim Canta aí, Camarote! Canta aí, Camarote! Quando eu errei, no H20 O Camargo no Ingrid Pai do final de mim, no Destruí Esse é meu jeito de ser Eu me amalo e vou cada bandite Tragédia de rádio de fute Tumbo subindo de nax E no pé um monte de futebol O repoube, Chumadubi, Salulú O Amiri, O que tal? Chumadubi, Afadidá Rebute, Rebunapai Ruiz, Samarote, Areldi Pela de Feraltidim Just do Ingrid São as mulheres Que gostam de homem com dinheiro no bolso Faz barulho aí E são os parceiros Que tá cheio de dinheiro no bolso hoje Joga mais pra cima aí Joga mais pra cima aí Ai, ó A galera já viu que tem dinheiro aí, hein? E canta O meu cartão tá sem limite Vai, vai, vai Isso é muito rock pra cima Pode escutar, moleque, ó Pode querer O Camargo no Ingrid Vai pro final de tudo É suíte, é suíte Canta aí, mano O meu cartão tá sem limite Vai, 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 vai Isso é muito rock pra cima É suíte Oi, ó Pode escutar, moleque, ó O Camargo no Ingrid Mas o final de tudo é suíte, é suíte